Tem textos que alma e espírito é a mesma coisa, tem textos que são três coisas diferentes. Então, nós temos que ser pessoas pensantes, reflexivas. Embora nós, muitas vezes, tenhamos uma concepção formada de que são três partes, mas há pessoas pensando e nos colocando, às vezes, contra a parede e querendo que nós demos conta de algum texto, mas nós não precisamos saber tudo. Não. Não é isso que prova que você é um cristão, que você serve ao seu Deus, que você o adora. Há pessoas que adoram como tricotomistas, outras como dicotomistas, outras como ser integral, mas adoram a Deus. Mas essas coisas são importantes que nós pensemos. Estudamos para conhecer. Não vai provar que você é melhor que o outro, não é nenhum título que vai nos mostrar isso. Mas eu deixei na apostila para que vocês lêssem tudo direitinho. Olhem para você ver alguns títulos. As Escrituras usam alma e espírito indistintamente, de forma confusa mesmo. A pergunta, na morte, as Escrituras dizem tanto que a alma parte quanto que o espírito parte. As Escrituras dizem isso, que a alma parte, o espírito parte. Olha, o homem é tido tanto como corpo e alma quanto como corpo e espírito. Tudo isso tem nas Escrituras. A alma pode pecar ou o espírito pode pecar? Olha que perguntas. Tudo o que se diz que a alma faz, diz-se que o espírito também faz. E tudo o que se diz que o espírito faz, diz-se que a alma também faz. Aí, na apostila, tem argumentos que favorecem a ideia tricotomista. Mas, depois, também tem argumentos que dizem ao contrário da ideia tricotomista. Então, vocês, em casa, estudem isso com muito carinho para reflexão. Não que isso tenha que mudar a visão de ninguém. Mas é importante que se discuta. A teologia, gente, ela trabalha muito com argumentação. Então, as pessoas vão nos argumentar. A todo momento, nós seremos argumentados da nossa fé, do que você crê. Não é assim quando você está evangelizando. Evangelismo, na última aula, vocês vão ver isso. Mas por quê? Igual criança. Por quê? Por quê? Querem saber. Assim é o não-crente. Ele quer saber. E nós estamos estudando o homem real, o homem antropológico, a antropologia teológica. O homem, segundo a criação de Deus. Criatura. Como as crianças nos perguntam muitas coisas, eu também queria fazer uma pergunta. Porque uma criança me fez uma pergunta um dia também. Coloca lá, Franciane, volta um pouquinho sobre de onde vem a alma. De onde vem a nossa alma, hein, gente? Só pergunta boa, né? De onde vem a alma, então? Qual é a sua origem? Uma parte material do homem. Nós concordamos que o homem tem corpo. Você até pegou nele. Mas e a alma? De onde vem? Qual a sua origem? Boa. Uma criança me fez essa pergunta uma vez. Sabe o que eu respondi? Vai procurar sua mãe, minha filha. Hoje, não. Já estava cansado. Mas vocês não estão cansados? Ah, com café ajuda mais, né? Realmente, viu? Um pão de queijo. Uma comida baiana. Meu pai era baiano. Monismo. Boa pergunta. Você que fez, né? Espera aí. Isso aí corta depois. Existe o dicionário, gente, português, que nos ajuda muito. Existe o dicionário também, viu? Vocês podem recorrer a ele sempre que necessário, viu? Eu ia colocar lá no PowerPoint, mas eu esqueci de digitar e a gente comete isso. Monismo. Qualquer filosofia antidualista. Aí, esses negócios não ajudam muito. Qualquer filosofia antidualista, defensora da ideia de um princípio unificador, para explicar tudo o que existe. Para explicar tudo o que existe. Em resposta à pergunta metafísica, além desse físico que transcende, quantas coisas são reais ou existem? O monismo responde. Somente uma realidade ou coisa. ou um tipo de coisa com muitas coisas diferentes na categoria. Depois vai me perguntar o que é isso tudo, né? A gente fica até vermelho. Isso sai também, viu? Em consequência, o monismo não deixa lugar para a distinção entre Deus e a criação. Ou seja, o monismo trata tudo como um todo. Tudo. Por exemplo, a criação, nós fazemos a distinção. Quem criou Deus e a Terra e tudo que nela há? Deus. E nós somos criaturas. Já o monismo, não. Ele trata como um princípio unificador. Não tem essa coisa de transcendente e essa realidade nossa. Tudo é um. Uno. É mais ou menos isso. Se eu estiver errado, depois a gente conserta isso. Mas o que está mostrando aqui é isso. É um princípio unificador. É uma filosofia que não é antidualista. O que é o dual? Dual é que tem a separação. Duas. Céu, inferno. Alto, baixo. É essa coisa binária. Mas o dualismo seria isso. Um mundo espiritual e um mundo material. Como ele é antidualista, para ele não tem essa separação. Tudo é junto. Vou lhe pôr de castigo, viu? Mais uma dessa. Amém. Bom, de onde vem a nossa alma, então, né? Depois desse Deuterfume? Há duas teses para explicar isso na história. Duas teses. A primeira é o criacionismo. E a segunda, o traducionismo. Isso é muito importante. Olha, o criacionismo, está claro ali, mas está aí na apostila, página 15, tá? De onde vem a nossa alma? Na página 15 tem isso aí. O criacionismo é a concepção de que Deus cria uma nova alma para cada pessoa e a envia ao corpo da pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Não fale isso para uma criança. Olha para vocês verem. Deus cria uma alma nova e a envia à pessoa em algum momento entre a concepção e o nascimento. Olha que coisa da gente pensar. Ah, Deus cria uma alma nova para cada pessoa. Poderia, né? Mas isso gera um problema em relação à antropologia. Se Deus cria uma alma nova para cada pessoa, depois da queda, eu vou perguntar, como que o pecado passa de geração para geração? Se há uma alma nova. Meu Deus. Bom, o traducionismo, que vai resolver esse problema, vai dizer o seguinte. Por outro lado, sustenta que a alma e o corpo da criança são herdados dos pais, no momento da concepção. Então, olha, a alma é herdada dos pais, a alma e o corpo. Então, isso explica o pecado de geração em geração. Mas vamos pensar em Cristo. Cristo herdou um corpo. Se isso é passado no corpo... E agora, pastor? Então, nós teríamos um problema. No criacionismo, resolveria o problema. Mas criaria um problema antropológico. Como é que é passado, então, de geração para geração? Nas relações sociais? Nos atos? Está vendo, gente? Teologia, às vezes, dá um nó, né? Pensar? Dói. Isso. É verdade. É duro, não é, pastor? Bom. Sim. Sem dúvidas. Creio nisso também. Mas eu estou tentando mostrar o seguinte. Jesus tem uma natureza humana também. Ele é divino humano. Estou tentando mostrar o seguinte. É a origem da alma, de onde vem a alma e como que é essa questão do pecado. Como que o pecado é transmitido. Aí, gente, nós vamos ter que sentar muito mesmo. Mas aqui, está mostrando isso aqui. E há uma terceira ideia, que é o pré-existencialismo. Essa aqui é descartada. É uma ideia popular. Olha só. Ela preconiza que as almas das pessoas existem no céu muito antes dos corpos serem concebidos, no ventre das mães. E que Deus, depois, traz a alma à terra, unindo ao corpo do bebê, enquanto ele se desenvolve no útero. Aí cai a questão do pastor, que Deus descansou nessas almas. Bom, está vendo como é que a coisa não é fácil? Isso aí, gente, nos leva a uma reflexão sobre o existencialismo. O existencialismo. Tem no slide aí, não tem? Não sei qual momento que eu coloquei, Francine. Não, não é. Eu vou ter que ver no dicionário. Eu peguei do dicionário aqui, gente, só para a gente entender um pouquinho isso, sobre o que é o existencialismo. Estava ali, mas eu vou ler aqui. Foi tirado daqui. Olha só. O homem é um ser existencial. Existe. O que é, então, o ser existencialista? Ou o que é o existencialismo? Olha, qualquer sistema filosófico que tente definir o significado de ser humano sobre o aspecto da existência. Como vive o ser humano? É uma pergunta, não é? E não da essência. O que é o ser humano? Os existencialistas geralmente concordam em que não há uma essência comum a toda a humanidade, mas que todas as pessoas são definidas exclusivamente por suas livres decisões e atos. Consequentemente, os existencialistas tendem a exaltar a liberdade pessoal e sublinham a necessidade de tornar a vida significativa, e não buscar encontrar o significado da vida. Então, o que eu estou tentando mostrar? Muitas vezes, essas perguntas nos vêm à mente e a gente quer tentar responder. Para o existencialista, aquele que vive, a ideia dele é outra. Ele não está preocupado em saber a origem dessas coisas. Ele não está preocupado em encontrar o significado da vida. Ele quer tornar a vida o quê? Significativa. O que eu estou querendo dizer? Importa se seja tricotomista, dicotomista, monismo ou holístico, se você ficar pensando nessas coisas, você vai tentar encontrar um significado para isso. Mas não é muito mais prático e mais tranquilo de você pegar e fazer o seguinte, não, eu vou tornar a minha vida significativa, eu vou viver para a glória de Deus, eu tenho um propósito diante de Deus, vou crescer, vou multiplicar, vou viver, vou tornar a minha vida significativa. Certo? É isso. E não se esconder. Tem pessoas que param de viver, esquecem de ser humano e ficam tentando entender por que isso. um certo colega meu, não sei se isso cabe aqui, mas ele disse que estava com um filhinho dele de sete anos e o filhinho dele parou assim, estava brincando com o cachorrinho na sala, os dois lá, ele brincando, aí o filhinho dele parou, o cachorro deitou assim, ficou olhando para ele, o menino ficou olhando para o cachorro. olhando, olhando, virou para o pai dele e falou assim, pai, cachorro pensa. O pai, não é? Ai, meu filho, por quê? Não, porque se ele pensasse, eu queria saber o que ele estava pensando. Agora, você sabe quanto tempo essa criança vai levar fazendo isso? Enquanto durar o cachorro. Agora, o que é tornar a vida significativa? Filho, pula com o cachorro, rola, joga a bola com ele, corre, leva para passear. É isso. Junta os negócios dele, põe no lixo. Isso, seria isso. Então, eu não quero levar vocês a ficar presos a essas coisas. Nós estamos fazendo o quê? Reflexões, porque vocês são o quê? Pessoas pensantes, dedicadas, todos inteligentíssimos, que estão aqui, não só para aprender, mas para ensinar e para passar. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Reflitam. Não deixem que essas coisas mudem vocês. As pessoas acusam a teologia de esfriar a fé, de destruir a fé, de destruir as pessoas. Eu diria que isso deve servir da mesma maneira quando Jesus, Paulo, disse que... que as pessoas acusam a teologia A Sônia de F. A Sônia de F Mount